A CIDADE NO BRASIL 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 Geração Santa! Aleluia! Sejam bem-vindos! Amém! Sejam bem-vindos! Uma geração habitável! Habitação de Deus! Boa noite para vocês que estão aqui! Quem está conectado via YouTube? Como vocês estão? Como estão? Estão cansados? O pé, no joelho, no pé, no joelho, no pé, no joelho, no pé, no joelho, no joelho, na rodilla, na cabeça, no braço, não so. Sem excepção. Eu também me sinto assim. Que tal? Nós apresentamos nosso corpo de sacrifício vivo e aprovechar este momento para desfrutar do Senhor. O secreto para vocês. O Senhor vai honrar a nossa atitude e vai falar com nós. Vamos colocá-nos de pé. Vocês já sabem o que vai acontecer agora? Vamos! Vamos fazer inmersão. Olvídense do cansancio. Vamos colocar a nossa mente no espírito. Aunque nosso corpo está cansado, nosso espírito tem que estar forte. Amém! Amém, irmãs! Amém, irmãs! Más forte! Amém, meninos! Amém! Amém, chicos! Amém! Todos! Amém! Vamos! Oh, Senhor Jesus! Amém! 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 Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus, amém, aleluia, Senhor Jesus, amém, aleluia, oh, Senhor Jesus, amém, aleluia, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, amém, amém, oh, Senhor Jesus, amém, amen, Oh, Senhor Jesus, amém, amém Senhor Jesus, amém, amém Oh, Senhor Jesus, amém, amém A palavra ará Então vou me sumergir A palavra ará Então vou me sumergir Aleluia Um desafio para quem está chegando agora Para quem está no fundo Vamos chamá-lo a eles Hágan assim com as mãos, chamá-lo Vengan, 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 vengan Amém Amém Ven a ser inmersión Ven a ser inmersión Vengan a ser inmersión Vengan a ser inmersión Amém Amém Aleluia, es para todos nosotros Vamos a practicar Vamos a sumergirnos Vamos a ahogarnos en este río Yo quiero sumergirme en el río De esta gracia Amém Vamos a leer un trecho del mensaje 3 Vamos a inmersión En el mensaje Habitables Habitables Me voy a sumergir 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 Presten bastante atención Vamos a leer juntos Cuando invitamos Cristo para nuestro corazón Cuando convidamos O sea, Cristo para nuestro corazón Amém Amém Cuando invitamos a Cristo para nuestro corazón Nosotros Lo invitamos Dios ya vita En tu espíritu Pero invítelo A entrar en su mente Voluntad y emoción La parte líder La parte líder De la alma Que va a permitir Que Cristo Entre en ella O no es la mente Es la mente Si usted coloca la mente en la carne Recibirá Muerte Pero si colocarla en el espíritu Tendrá vida y paz De esa forma Cristo irá a gobernar Todo su ser Amém Amén Amén Aleluya Aleluya Vida y paz Vida y paz Vida y paz Vida y paz Mente en el espíritu Mente en el espíritu Mente en el espíritu Mente en el espíritu Vida y paz Mente en el espíritu Vida y paz Vida y paz Vida y paz Vida y paz Vamos a invitar al Señor Para habitar en nosotros En nuestra mente En nuestra voluntad En nuestra emoción Hable para su vecino ahí Vamos a invitar al Señor Para habitar en nuestra mente Voluntad y emoción Vamos a invitar al Señor Yo voy a invitar al Señor Yo voy a invitar al Señor Para que su habitar Para que su habitar Para que su habitar Para que su habitar Aleluya 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 Ahora Con el mensaje de la mañana Cristo es el dueño De nuestro corazón 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 Aleluia! Só um minuto. Escogido, eu fui antes da fundação, então vou invocar e fazer a inmersão. Inmersão, aleluia! Inmersão! Um varão aí para representar-nos, a última. Inmersão, Cristo no coração, mente, vontade, emoção. E Cristo no coração, Cristo no coração, amém. Cristo no coração, amém. Cristo no coração, amém. Cristo no coração, amém. Tu estás permitindo que Cristo habite en usted. Aleluia! Necessitamos permitir que Dios habite en nosotros, en cada rincón de nuestra casa. Amém. Vuelvan a seus lugares. Amém. Minha... Agora vamos fazer a inmersão. Venha. Vamos a compartilhar... Quais foram os quartos escolhidos, elegidos para compartilhar com nós? Estão preparados? Aleluia! Aqui estão os quartos escolhidos. Quarto E, 105, 104, Block J, Block F, 206, San Pablo 4, 404, San Pablo 4, 404, 405, quarto J, 207 e Amanda, 409. Vamos, chicos, vocês são habitáveis, falem por Deus. Vamos! Vengan, vengan! Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos! 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 Amém Buenas noches, irmãos Disfrute de la parte Quando o irmão Que parte de nossa casa estamos dando a Deus Oh, Senhor Jesus Então Nós temos que limpar nosso coração Depois da caída do homem Neste coração é inclinado ao pecado Mas agora podemos usar a palavra Disfrutar do Senhor Alimento diário, himnos, inmersión Pero acordémonos que não é do dia para a noite É um hábito e necessitamos perseverar Preparé Me gustaría também Onde está? Aqui Oh, Senhor Jesus Hice um pequeno trecho sobre a inmersión Me gustaría que todos queden de pé E vamos falar juntos Oh, Senhor Jesus 1, 2, 3 1, 2, 3 Del dia para a noite, não? Hábito e persistencia, sim Hábito e persistencia, sim Hábito e persistencia, sim Del dia para a noite, não? Del dia para a noite, não? Hábito e persistencia, sim Hábito e persistencia, sim Para tu reino traer. Amém. Amém. Encontré algo interessante hoje na palavra. Assim como a nossa casa é a vida normal. Amém, irmãos. Eu sou a Rebeca de Piracicaba. Eu sou a Rebeca de Piracicaba. E eu desfrutei bastante da parte que o irmão falou sobre... E eu desfrutei bastante da parte. Nós precisamos de um amigo, um companheiro... Para limpar a sociedade mais difícil. E nós somos do Senhor. Não vai ser fácil. Mas com alguém com nós... Nós somos do Senhor. Não escolheu só um, escolheu a todos nós. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Eu sou de Goiânia. Com certeza. Com certeza. O mensagem foi... A habitação de Cristo em nós. O mensagem foi sobre o amor de Deus. Me gostou do himno S9. Me amou como eu estava. Me livrou de todos os pecados. Venciou toda a altivez. Ele nos amou como estávamos, pecadores. Deus nos amou. Amém. 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 Eu sou Alice de Niterói, Rio de Janeiro. E eu ganhei muito hoje de manhã. Ganhei muito de manhã. Que dizem que o Senhor não nos exige. para que seamos ser edificados porque normalmente no dia a dia no ambiente escolar, no trabalho temos muitas provas sempre tentamos encajar mas o Senhor não mira nosso passado como nosso coração está Ele vê que nós somos escogidos e assim como somos Ele quer edificar a casa ainda estando todo desarrregado mas Ele nos quer edificar juntos nós somos a igreja a casa de Deus Ninguém gosta de estar em uma casa sucia mal arreglada nós temos que ter a casa como a nós nos gostaria que tengamos a nossa casa temos que entregar tudo temos que limpiar a casa nosso viver diário tem que ser de limpiar a casa Ele quer Ele quer morar em nós nosso coração Deus faz uma reforma dentro de nós Ele quer edificar e fazer uma obra dentro de nós Amém irmãos eu sou Mariana de Goiânia e uma coisa que me tocou muito que o irmão disse que se nós cremos no Senhor podemos abrirle a porta e agora temos um caminho real e verdadeiro a seguir mas o caminho é estreito e temos que guardar o Senhor Jesus nosso coração é morada do Senhor por isso somos muito erramos muito que temos que fazer para mudar muitas vezes quando nos sentimos nosso Deus é tão simples que decimos oh Senhor Jesus e já cambia tudo mas mas não podemos esquecer de esquecer de esquecer de esquecer de esquecer e quanto necessitamos ouvir mais a palavra porque a P vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus Amém irmãos Amém 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 Salgo todos los días del comportaje por hora con mi madre y eso cambia nuestra vida no solo cambia nuestra vida sino la vida de las personas que oramos por ellas gané mucho en este mensaje de que todos los días tenemos que limpiar nuestro corazón que es la casa del Señor limpiar nuestro corazón para el Señor Quando limpiamos nosso coração, a graça flui E flui em as calles Por isso precisamos limpar nosso coração todos os dias Quem quer morar em uma casa sucia? O Senhor também não quer Todos os dias precisamos limpar nosso coração Amém Amém O profeta falou, a graça fluiu O profeta falou e a graça fluiu Vamos colocar de pé Vamos colocarnos de pé E aí Que tal orar com quem está a seu lado? Vamos voltar ao Senhor Volver ao Senhor Que ele habite em nós Se anhelou Ore a palavra Que ele venha a nosso encontro E tenha comunhão com nós Ore com seu companheiro Então você vem de pra frente Vamos exercitar o Espírito Aquecer o nosso coração Amém Ó Senhor Jesus Vamos acalentar o nosso coração Ó Senhor Jesus Visto nossa experiência crescendo Estou tão amável disponível para mim E a todos santos em um só fluir Um querido Valerço O melhor Fim de glória Seja assim, Jovem fora Seja assim, Jovem fora Seja assim, Jovem fora Seja assim, Jovem fora A gente vai orar estrofe 5 O que vocês acham? Pergunta assim pro seu irmão Você tá grato? Você tá grato? Foi o Senhor que te trouxe aqui Foi o Senhor que te trouxe aqui O Senhor te trouxe aqui Ora firme Aqui é um lugar onde há riquezas Um lugar onde há prazer sem ti Onde há prazer sem ti Fala pra ele Seja alegre no Espírito Seja alegre no Espírito Desfrute o Senhor Desfrute o Senhor Se alegre no Espírito Desfrute o Senhor Agora você vai orar especificamente Pra que nessa reunião A pessoa que tá do seu lado Desfrute muito do Senhor Podem orar Mas ora sim forte mesmo Desejando isso Podem orar por seu companheiro Para que desfrute muito Desta reunião Agora podem orar por seu companheiro Agora as meninas podem conversar comigo assim A gente vai cantar como se a gente estivesse proclamando Mas no ritmo da música Vamos lá? Mão esplêndida a vida da igreja Um jardim Cristo nossa experiência cresce aqui Agora os meninos Cristo nossa experiência cresce aqui Disponível para mim E a todos os santos em um sófrio Todos juntos, vamos lá? Quão feliz e só no jardim de Deus Você diz, eu estou e no jardim de Deus O melhor lugar onde há pra crescer E a simples aqui fora É um conceito natural Então é uma escola Vão padre Com a capela angelical A gente vai cantar como se a gente estivesse proclamando Aqui nesse paraíso Vá pra Zico, eu sei 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 Oh O melhor lugar pra se crescer O maior prazer já vestir é da água E do rio da água Os meninos de novo Junto a água e ao rio 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 Não está você tão grato O Senhor o trouxe aqui Onde há riquezas e prazer sem fim Meninos! Junto a água e ao rio Estão mais alto! Junto a água e ao rio Junto a água e ao rio o melhor do passado O poder duvidar Guadava em ter dass quando nós vamos dar para悟 iy Guardar wo óper vem que duvidar Guadava em ter Fiquei sabendo que essa tarde vocês tiveram todo mundo na atividade, daí outras pessoas sei lá o que precisaram na verdade, mas vocês já se sentiram num exército como se vocês fossem um time? Eu sou muito competitiva, de verdade, é até meio ruim. Se viram como é em um exército ou em um jogo, eu sou muito competitiva. Então quando a gente canta e canta juntos, pensa que na igreja quando cantamos e quando vocês estão compartilhando, quando vocês estão falando as mesmas coisas, não deixem de proclamar, de expressar o que vocês sientem. É como quando estamos fazendo a hinchada em um jogo. Se o inimigo quer uma guerra, vindo aqui nos atacar sem dar trégua, guerra então nós Nós vamos declarar, já estamos prontos pra lutar. Tudo aquilo que Ele tem dominado, suas conquistades e principados, nessa luta Ele perderá. Para Deus e Deus retomar. Venceremos os poderes das trevas, nossos pés irão pisar toda a terra, em nome do Senhor. Turvaremos cada vida seu reino, deixaremos mais vazio o inferno. A doce o fará, aleluia, 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 nosso brano de guerra será, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Reina, aleluia, aleluia. Reina, aleluia, 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 aleluia. O que não deve estar lá? O que não deve estar lá? Minha hora será, nossa esfera? Nossa espera é celestial. Nuita espera é celestial. Onde humilhará-nos todo o mar. O que não deve estar lá? Solto o dia Minha noite fugirá da alegria Juntos seguiremos sem temor Prontos para a vinda do Senhor Venceremos Venceremos os poderes das trevas Nossos pés vivemos em toda a terra Em nome do Senhor Louvaremos cada vida a seu reino Deixaremos mais vazio o inverno Aleluia 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 Nosso brando de guerra será Aleluia 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 Reinaremos Aleluia Aleluia Este hino é um hino de guerra, certo? Este hino é um hino de guerra, amém? Este hino é um hino de guerra, amém? Vamos a cantar assim agora Presta atenção Vamos a cantar este himno marchando 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 En la hora de la Aleluia Aleluia Van a ser palmas arriba Marchando como um ejército, amém? Todo mundo marchando, amém? Como um ejército Marchando Marchando, marchando Se o inimigo quer uma guerra Marchando, marchando Marchando, marchando Mas vamos atacar Sem dar fé E é que nós vamos declarar Já estamos prontos pra lutar Marchando, exército Tudo aquilo que ele tem dominado Suas fortesidades e principados Nessa luta ele perderá Para Deus que Deus retoma E seremos os poderes das terras Nossos pés irão pisar toda a terra Em nome do Senhor Viva-nos cada vida seu quem Deixaremos mais vazio o inferno A luz triunfará Aleluia 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 Não sofrendo de guerra será Aleluia 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 Reinaram-nos Vamos marchar soldados Viva-nos cada dia um forte banho E na onde a luta já está ganha Nossa espera é celestial Onde humilhamos todo o mal Cada um de nós irá E a noite fugirá da alegria Juntos seguiremos Juntos seguiremos sem temor Prontos Prontos para a vinda do Senhor Força Venceremos os poderes das terras Nossos pés irão pisar toda a terra Em nome do Senhor Viva-nos cada um de nós irão pisar toda a terra E a luz triunfará Aleluia 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 A gente começa assim, ó. Somos escolhidos. Somos escolhidos. Somos escolhidos. Somos escolhidos. Somos elegidos. Escolhidos e predestinados. Somos realmente abençoados. Cristo nos preenche plenamente. Para governar-nos totalmente. Nessa terra hoje somos a realidade. Do milagre mais bonito que se deu. Jesus Cristo restaurou a nossa identidade. E nos fez habitação do próprio Deus. E nos fez habitação do próprio Deus. Todos nossos muros foram derrubados. Nós andamos juntos, mutuamente edificados. Todos nossos muros foram derrubados. Nós andamos juntos, mutuamente edificados. Nós andamos juntos, mutuamente edificados. Somos os penseiros das bênçãos do Senhor. Nos canais pro mundo inteiro conhecer o amor. Somos os penseiros das bênçãos do Senhor. Nos canais pro mundo inteiro conhecer o amor. Somos escolhidos e predestinados. Somos realmente abençoados. Cristo nos preenche plenamente. Para governar-nos totalmente. Nessa terra hoje somos a realidade. Do milagre mais bonito que se deu. Jesus Cristo restaurou a nossa identidade. E nos fez habitação do próprio Deus. E nos fez habitação do próprio Deus. Todos nossos muros foram derrubados. Nós andamos juntos, mutuamente edificados. Todos nossos muros foram derrubados. Nós andamos juntos, mutuamente edificados. Bem alto agora, somos os penseiros. Somos os penseiros das bênçãos do Senhor. Nos canais pro mundo inteiro conhecer o amor. Somos os penseiros das bênçãos do Senhor. Nos canais pro mundo inteiro conhecer o amor. Somos escolhidos, somos escolhidos. Somos escolhidos, somos escolhidos. Mais alto, mais alto Somos escolhidos Somos escolhidos Agora as meninas Somos escolhidas Somos escolhidas Os meninos Somos escolhidos Somos escolhidos Somos escolhidos Deu pra aprender 100% já? Deu, né? Então vamos lá, vai Vamos cantar juntos Escolhidos e predestinados Somos realmente abençoados Cristo nos preenche plenamente Para governar-nos totalmente Nesta terra hoje somos a realidade Do milagre mais bonito que se deu Jesus Cristo restaurou a nossa identidade E nos fez a habitação do próprio Deus E nos fez a habitação do próprio Deus E todos nossos muros foram derrubados Nós andamos juntos Muitamente edificados Todos nossos muros foram derrubados Nós andamos juntos Muitamente edificados Somos dispenseiros das bênçãos do Senhor Os canais pro mundo inteiro Somos dispenseiros das bênçãos do Senhor Os canais pro mundo inteiro Conhecer o amor Somos escolhidos 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 É o final da nossa era e Deus nos dá a direção É o final da nossa era e Deus nos dá a direção Nem somente vai nos dever avançar, é bom sem nada temer As portas lá que se abalarão vão tremer Somos trabalhadores da última hora, servimos ao rei dos reis Com o espírito forte, saímos agora, chegou enfim nossa vez Trazendo vidas ao nosso Senhor Somos trabalhadores da última hora, quem vai nos intimidar? Não vamos parar A visão já foi nos dada, sim a arte e o coração Orar, amar, mudar da igreja e edificação Unidos, vivos na inveja e no mal Vivemos em harmonia total Seguimos a direção que o Senhor nos fala Somos trabalhadores da última hora, servimos ao rei dos reis Com o espírito forte, saímos agora, chegou enfim nossa vez Levando pura esperança e amor, trazendo vidas ao nosso Senhor Quem vai nos intimidar? Não vamos parar, não vamos parar Não vamos parar, não vamos parar Sair e lutar, ganhar a terra, que grande comissão Nem sol, nem sol, nem silva irão nos deter Avançando sem nada temer As portas do ar e se avalarão, vão tremer Somos trabalhadores da última hora, que grande comissão Que grande comissão, que grande comissão Que grande comissão, que grande comissão Que grande comissão, que grande comissão Somos trabalhadores da última hora, quem vai nos intimidar Não vamos parar, não vamos parar Não vamos parar, não vamos parar Não vamos parar, não vamos parar A visão já foi nos nada, assim, a adicão do coração Por quê? Unidos, vim da igreja animal Vivemos em arbolinha total Seguimos a direção que o Senhor nos fala Somos trabalhadores da última hora Servimos ao rei dos reis Com o Espírito forte, saímos agora Chegou em ti nossa vez Levanto-me Vidas ao nosso Senhor Somos trabalhadores da última hora Quem vai nos intimidar? Não vamos lá, não vamos lá Não vamos lá Somos trabalhadores da última hora Servimos ao rei dos reis Com o Espírito forte, saímos agora Chegou em ti nossa vez Levanto-me Vida esperança e amor Trazendo vidas ao nosso Senhor Somos trabalhadores da última hora Quem vai nos intimidar? Não vamos lá, não vamos lá Não vamos lá Se você foi escolhido para ser trabalhador da última hora Diga, eu sou um escolhido Eu fui escolhido Eu fui escolhido Pode saltar Deus me escolhido Que tal? Tu ores comigo Oh Senhor Jesus Oh Senhor Jesus Puedem repetir Gracias Senhor Porque tu me elegiste Tu me escogiste Me predestinaste Tu me distes un destino Agora eu creio Agora eu creio Por isso recebo A bendição A bendição celestial Não é material Física Mas é celestial É outra dimensão Por isso quero fluir Fluir este rio de gracia Como trabalhador de última hora Eu quero sair fora da caixa Eu quero ser louco Eu quero ter outro espírito Eu quero ter outro espírito Oh Senhor Jesus Agora tu Haz tu oração Como has escolhido Presente-se ao Senhor Por ser trabalhador De última hora Ore ao Senhor Amém Amém Vale Amém O que é isso? Eu quero ser guardado em este fluir de amor e por a vida ser regado invocando ao Senhor Feliz, feliz, sim, na igreja estou perdido totalmente, eu pesquiso Deus não consigo me enxergar porque eu tenho que escondar e eu consigo agir como triste é a vida sem igreja não importa o lugar em que esteja vou me voltar a essa diferença por isso eu quero ser guardado em este fluir de amor por essa vida ser regado sou grande por o Senhor tomado no mundo em tal espera foi o que me salvou e logo grito sem espera feliz, feliz, sim, na igreja estou se fizeres alegria e perdão que eu queria passar de bar vem, reça, com o meu nome, verão, fechão vem, Deus está com rica, vem, eu quero beijar Deus, sim, na igreja estou que todo mundo em tal igreja um gozo e paz é outra dimensão por isso eu quero ser guardado esse fluir de amor por essa vida ser regado e invocar o Senhor não abro mão de tal espera foi o que me salvou e logo grito sem espera feliz, 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 sim, na igreja estou por isso eu quero ser guardado o que me salvou por essa vida ser regado e invocar o Senhor não abro mão de tal espera foi o que me salvou e logo grito sem espera feliz, 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 sim, na igreja estou feliz, 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 sim, na igreja estou eu quero ser agora feliz, 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 sim, na igreja está feliz, feliz, sim, na igreja estou Temos cantado com demonstração. Senhor David jurou, não vou em mim acreditar ao vento meu subir, nem nos meus olhos descansar. Para que tenha seu lugar, Senhor para todos. Amém. 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 Deus quis chamar só Deus Deixa o Senhor infundir esse encargo em você Entrega tudo agora para a edificação As portas do áudio não virão As portas grandes não virão A igreja se desliga Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 ORA AL SEÑOR A CIDADE NO BRASIL 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 Música Los que chamaste o Dios, ven tu encargo a insistir Tudo entregar, que é o edifício que eu surgir As portas do Senhor irão, a igreja suplutar Senhor Jesus, vem logo então a igreja edificar As portas do Senhor irão, a igreja suplutar Senhor Jesus, vem logo então a igreja edificar Senhor Jesus, vem logo então a igreja edificar Amém Glória a Deus Agora vamos voltando para os nossos lugares Invocando o Senhor Enquanto isso nós vamos passar o vídeo Sobre o tema desta mensagem Que significa edificados Ser edificados Para mi é edificar mi casa Practicar lo que la palabra profética dice Precisamos de materiales, ladrillos, mezcla E o que é edificação É unirnos Ser uns No, a igreja não é só tu ou eu Somos juntos E juntos temos que ser edificados Practicar a palavra profética Edificação Aleluia Vamos ter um coração como o de David 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 Hermanos, queridos, adolescentes Estamos em tema escogidos Os escogidos Quando os irmãos falaram os primeiros três mensagens Me acordé de minha infância De minha adolescência Principalmente os meninos vão entender isso Vamos a jogar futebol Básquete Jogar vôlei Vôlei Eu sempre ficava por último Eu sempre ficava por último E às vezes diziam assim Queden para a próxima Eu aí pensé uma táctica Eu pensei a elegir a meus amigos que tenham o mesmo nível que eu E aí eu já garantia que eu estava dentro En esta diferença estamos aprendendo En esta diferença estamos aprendendo Que no estamos quedando en el final de la fila Estamos Jogando En el juego principal de titulares Você e eu Você e eu Você sabe Você sabe isso antes de vir aqui Que Deus fala bem de vocês Quem sabe Quem sabe a isso que Deus fala bem de vocês Todos nós vamos a salir sabendo que Deus fala bem de nós Eu posso não ser Toda essa coisa Se lembram do exemplo da menina Se lembram do exemplo da menina Se lembram do exemplo da menina Que estava na casa da sierva Da sierva Da sierva Da sierva de Namã Aquela palavra A menina Significa Significa insignificante E ela orientou Aquele comandante E ela orientou Al comandante Del ejército A ir Hasta o profeta Tenemos aqui um grito de guerra O profeta falou 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 Então, aquela menina sabia que o que o profeta falava, a graça, cantaria ao comandante de guerra, que era leproso. E aí, quando ele foi a casa do profeta, ele se decepcionou, porque ele esperava uma recepção à altura de seu cargo. Eu sou um general de guerra, e o profeta só mandou um aviso, que ele me sumerge no rio sete vezes. E aí ele voltou decepcionado e não queria fazer isso. E seus amigos lhe ajudaram. Se ele falava algo difícil, você não faria isso? Mas ele disse que se sumerge no rio. E aquele general de guerra, victorioso, pero leproso, se zambulou no rio sete vezes, conforme a palavra do profeta, e ele se tornou alguém insignificante. Porque a Bíblia diz que ele, sua pele quedou como a de um filho, alguém que não significava mais nada. Vimos também no mensagem 2, que nós precisamos ser plenos. Toda plena, decimos. Mas essa plenitude não é a beleza exterior. É Deus. Llenar todos os vazios que há em mim e em ti. A través de quê? De a inmersão em a palavra que o Senhor nos fala. A través dos profetas. Aquele que faz essa inmersão. Aquele que faz essa inmersão. Se torna importante. Vimos quando o irmão falou aqui. Alguém citou algum jogador de futebol. Sabe quem é a pessoa mais importante nesse universo? Eres tu. Porque você está praticando o que Deus fala. Você só vai se tornar importante. Só você vai se tornar importante. Quando? Você escuta ao sérvão de Deus. Pablo diz, ser imitadores de mim como eu de Cristo. Não sei de quem teve a experiência aqui de querer imitar algum famoso. Há um jogador chamado Becker. Na Inglaterra, né? De Inglaterra. Você já imaginou? Eu queria ser como ele. Não é igualzinho? Ele galego ou moreno? Ele galego ou moreno? Eu com esse corpo aqui? Eu com esse corpo aqui. Imaginem. Eu até cortei o cabelo igual a ele. Intenté cortarme o cabelo igual a ele. Mas isso não era ele. Não tinha a aparência dele. Eu aprendi. E eu aprendi. E hoje está bem mais claro para mim e para vocês. Que quem nos vai volver importantes não é o aspecto físico. Não é que eu me pareça com Becker. Que o mais importante é que eu pratique a palavra. Hacendo inmersão em a palavra. E seguir em falar dos profetas. Isso não vai ser importante. Assim vamos ser importantes. E hoje a la manhã, Marcos, falou sobre a casa. Sua casa, como está? Su casa, como está? Está uma bagunça. Será que está um desorden? Estava no SEAPE e fui falar com os SEAPistas. Estava no SEAPE e fui falar com os SEAPistas. E saque foto dos quartos. E joguei no computador. E aí puse na computadora. E começaram a ver aqueles quartos. E começaram a ver aqueles quartos. E quedaram avergonzados. Em esse quarto eu duermo. Irmãos. O Senhor quer encontrar uma casa habitável. O quarto que és tu. A cozinha que és tu. A sala que és tu. Precisamos estar de acordo com o que Deus quer encontrar de ti. E no final disse. Que quando alguém construiu uma casa. Para entrar nela para morar. Para entrar nela para morar. Precisa tener. Vocês não estavam aqui de manhã. Não estavam aqui. E custa uma grande soma de dinheiro para tirar esse documento na prefeitura. Custa uma grande fortuna de dinheiro ter o documento da casa. Mas Deus está fazendo de você casa. E o habito que você está fazendo. E a casa. E você não vai precisar fazer de você casa. E você não vai precisar pagar absolutamente nada. Porque é de graça. Chegando o mensagem de esta noite Não se esqueçam Fomos bendecidos Estamos recebendo toda a plenitude de Deus Estamos recebendo a plenitude Que Deus nos está sendo plenos E estamos tornando-nos habitables para Deus Mas é necessário que haja A edificação Capítulo 2 de Efesios Del 1 ao 10 Vimos por la mañana Que Deus quer tornarnos Uma obra prima Não individual Não algo para ser exhibido Mas todos nós juntos Disfrutando da palavra Vai acontecer que nos tornaremos O poema de Deus A habitação de Deus E a partir do versículo 11 Do capítulo 2 de Efesios Por tanto, acordaos de que En otros tiempos Vosotros los gentiles En cuanto a la carne Erais chamados incursivos Por las llamadas circuncisiones Con mano de la carne Separados Estábamos de Cristo Alejados De la ciudadanía de Israel E a Ajenos A los pactos de la promesa Sin esperanza Sin esperanza Y sin Dios En el mundo Saben, hermanos Esa que era Mí Y tu Situación Era alguien Sin esperanza Extraño A las promesas En el versículo 13 Dice Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros Que en otros tiempos Estabais lejos Haber sido Hechos cercanos Por la sangre De Cristo Porque Él es nuestra paz Que de ambos Pueblos Hizo uno Derribando La pared intermedia De separación Aboliendo En su carne Las enemistades La ley De los mandamientos Expresados En ordenanza Para crear En sí mismo De los dos Un solo Y nuevo Hombre Haciendo la paz Eso deja claro Para nosotros Que no vivíamos En otro tiempo Lejos De lo que Dios Quería hacer Pero hoy Tú estás viviendo Algo Que Dios Quiere hacer En tu vida Para Para tornarse La habitación De Dios Y otra cosa Que precisa Quedar bien claro Para nosotros No somos Individuos Solamente Por un lado Somos Una persona Estábamos En el mundo Y Dios Tuvo misericordia De nosotros Pero Por otro lado Él nos ganó Para colocarnos En un cuerpo Entonces Hoy No estamos Más en el mundo Tú estás En la iglesia Quien está En la iglesia Dígame Quien no está Viviendo Esta vida De la iglesia Colectiva En donde están Señor Jesús Los hijos De Israel Fueron Capturados Y fueron A vivir En Babilonia En tierra De ídolos Pero nosotros No estamos En Babilonia A veces Aunque no Estamos plenos Lleno de la vida De Dios No tenemos Diferencia Ninguna De Babilonia No es Pero Dios Por medio De este proceso De edificación Está cambiando Tu naturaleza Cuando vinimos Para acá Para la estancia Vinimos Del nordeste En una combi Hicimos unas paradas Para pasear Y una de esas paradas Fuimos a conocer El río San Francisco En donde nace Quien sabe En Minas Gerais Recorre todo el nordeste Y desemboca en el mar Y nosotros Tuvimos experiencia De zambullirnos En ese río Lo que encuentro Interesante Es que a la hora Que usted Se zambulle Tu no ves Más nada Tu no oyes Más nada Y tu no hablas Más nada El río Te domina Entonces Que precisamos Que elección Podemos sacar De aquí El río Está Llevando agua Para muchas ciudades Del nordeste Es una transposición De aguas En San Francisco El río San Francisco Y que contemplo Aquí en este auditorio La transposición Del río De agua de vida Mañana habrá salida Quien va a salir Diga amén Mañana vamos a tener La oportunidad De sumergirnos En la palabra Hacer inmersión Después de hacer inmersión Llevamos ese río A las personas Por medio Del comportaje dinámico Recibimos De diversos grupos Hermanos Muchos testimonios De adolescentes Que han salido Para orar Por las personas Quien ya tuvo La experiencia De orar Por las personas Muchos Gracias al señor Quien va a tener Esta experiencia Mañana Entonces Vamos a tener La oportunidad De llevar Ese río De agua de vida Ese río De gracia Hasta las personas Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar Del capítulo 3 De especios Versículo 17 Que dice así Para que Habite Cristo Por la fe En vuestros corazones A fin de que Arraigados Y cimentados En amor Cuando tú vas a hacer Una construcción Es necesario Vimos Que necesitamos Arena Piedra Cemento Ladrillos Y si nosotros Tenemos solamente Cemento Sin nada Que lo una Cemento Arena Puede crecer La edificación Pero Va a ser Una edificación Frágil Entonces Este versículo Aquí Dice Que estamos Arraigados ¿Qué es Estar arraigado? Es Echar raíces Dios está Deseando Que nosotros Echemos raíces Y la consecuencia Será que Vamos a ser Edificados Cimentados En un firme Fundamento Para que Este edificio Crezca Perciben Cuanto más Nosotros Disfrutamos De la palabra Cuanto más Y Hacemos Inmersión En la palabra Más Mucho más Cosas Naturales De Te iban A salir Y la Vida De Dios Va a edificar Entonces Que necesitamos Es Hacer Inmersión En la palabra ¿Quién Tuvo La experiencia De hacer Inmersión En la palabra Aquí en esta Conferencia ¿Quién Nunca Había Tenido La experiencia De hacer Inmersión En la palabra Dos o tres Corajudos Que dijeron Que sí Pero Creo que Hay más Pero Esto ahora Precisa Ser parte De nuestro Vivir Más Tú Te vas A sentir Como David Dios No No miremos Para nuestras Cosas Dios Cuida De ellas Nosotros Tenemos Que tener La oportunidad Siempre De Hacer Inmersión En la palabra Acá El hermano Dijo Que va A haber Seap En las Vacaciones No me Pregunten Cómo Va a Ser Después El hermano Va a Explicar Pero Nosotros No podemos No participar Precisamos Envolvernos Hoy A la tarde Tuvieron Actividades Quem participou De las Actividades Gostaron De las Actividades Muchos Se Metieron En el Barro Pero Precisamos Sumergirnos En el Río De la Gracia Volviendo Para Efesios Capítulo 2 En el Versículo 19 Dice Así Que Ya No Sois Extranjero Uncial Venedizo Sino Ciudadanos De los Santos Miembros De la Familia De Dios Perciben Que Ahora No Somos Meros Individuos Separados Extraños Sin Esperanza Sin Dios Y En el Mundo Ahora Ahora Somos Somos La Familia De la Fe Somos De la Familia De Dios Y esa Familia Nos está Ayudando A Edificarnos Como Casa De Dios Tú y yo Precisamos Estar Totalmente Comprometidos Con lo que Dios Habla Vamos a quedar De pie Y vamos a hacer Una Experiencia Mañana Mañana Vamos a Tener Salida Vamos A Hacer Una Experiencia Ahora Con el Hermano Que está De su Lado O Con la Hermana Que está De su Lado Usted Le va A Preguntar Así Puedo Orar Por Usted Pregúntele Ele respondeu Que pode Ele respondeu Que puede Bueno Ora por Ele Vem Tienen Kit En la Mano Mañana Van A Tener 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 Todos Sonaron Continúen Continúen Amén Alguém passou o kit aí? Amém. Alguém passou o kit aí? Amanhã tem rua, hein? Mañana aí. Vamos fazer isso nas calles. O versículo 20 do capítulo 2 de Efesios diz assim. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra do ângulo Jesucristo mesmo. Isso mostra que o Senhor sempre levantou apóstolos. E esses apóstolos dan uma direção para a igreja. Lançam um fundamento para que practiquemos. E nesse fundamento... É com base nesse fundamento que nós saímos para a rua. É com base nesse fundamento que saímos para as calles. No livro de Hechos dos Apóstolos. Em capítulo 1, o Senhor lhe disse aos discípulos. Em capítulo 12, ele apareceu. Distribuindo como língua de fogo em meio deles. E milagrosamente as pessoas entendiam o que Pedro e os outros falavam. Mas no final do capítulo 2, quero ler para vocês. Háblas assim. Final do capítulo 2 de Hechos. Versículo 42 dizem. E perseveravam em a doctrina dos apóstolos, em a comunhão, em a partir do pan e em as orações. Então, aquele grupo de pessoas que Deus ganou, que eles faziam? Perseveravam em a doctrina dos apóstolos. Llevá-los para Efesios 2. Eles estavam sendo edificados em o fundamento dos apóstolos. E no capítulo 3 de Hechos. E no capítulo 3 de Hechos, o primeiro milagro, sucediu o primeiro milagro. Os discípulos saíram, os discípulos saíram, os discípulos saíram, e alguém pediu uma limosna. E ele disse, não tenho ouro nem plata, mas o que tenho tenho, te dou. Mañana, com base no fundamento dos apóstolos, o que vamos fazer? Não tenho ouro nem plata. Mas o que temos, te dou, e é a salvação de Deus. Llevá-las, invocar o nome do Senhor, adquirir os livros que falam do reivindicamento do reino, para que elas também possam ser edificadas. No livro dos salmos. No livro dos salmos. No livro dos salmos. Capítulo 138. Capítulo 138. Salmo. Estão com a Bíblia aí? Estão me acompanhando ou não? Ustedes estão com a Bíblia aí? Estão acompanhando? Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, versículo 2. Dice. Me postraré hacia tu santo templo e alabaré tu nome por causa da tua misericórdia e tua fidelidade, porque has engrandecido tu nome por causa da tua palavra sobre todas as coisas. Vamos inmersir este versículo. Vamos a hacer inmersión en este versículo. Habla lo siguiente. O que é postrarse? É ter reverência. É ter reverência. A palavra que Deus nos falou. O irmão Pedro nos falou repetidamente que nós temos que ter reverência a palavra. Recibindo o nosso coração e praticar essa palavra. E aqui o salmista diz. Me postraré para o teu santo templo. Onde é o santo templo? Onde é o santo templo? Onde é o santo templo do Senhor no Novo Testamento? Ninguém sabe o que é o santo templo do Senhor no Novo Testamento. Ninguém sabe o que é o santo templo do Senhor no Novo Testamento. Ninguém sabe. A igreja? A igreja é o santo templo. Onde tu fuiste colocado para edificar a casa de Deus. Então nós precisamos receber essa palavra com reverência. Então nós precisamos receber essa palavra com reverência. e aplicá-lo no nosso viver de igreja. Continuando, fala, louvaré o teu nome. Continuando, diz, alabaré o teu nome. Isso mostra que, quando nós temos a palavra, tudo o que é negativo, sai. Por que eu e você ainda temos tantas coisas negativas? Alguém pode responder? É exatamente isso aí que a irmã falou. É exatamente isso aí que a irmã falou. Toda vez temos coisas negativas, porque não estamos totalmente cheiros. E o que precisamos para cheiros? Inmersão na palavra. Inmersão na palavra. Recibir a palavra com alegria. E praticar. Isso nos vai dar... Tudo o que é negativo, espontaneamente, vai sair de nós. Mas Deus vai transformar. Não vai ver, mas Deus te vai transformar. Te vai sacar de ser uma pessoa insignificante e vai ser uma pessoa importante na edificação da casa de Deus. Temos outro versículo que diz assim. Alabaré o teu nome por causa da tua misericórdia. Alabaré o teu nome por causa da tua misericórdia. E a tua fidelidade. A misericórdia. A misericórdia. É algo que nós não merecíamos. Mas nos alcançou. E a verdade é a sua realidade de disfrutar de esta palavra. A palavra é a palavra. A palavra é a palavra. E não é para mim como algo fictício. Queridos adolescentes. Querida generação santa. Vocês vão atraer ao Senhor de volta. São vocês. Como o irmão Pedro disse no princípio. Nós estamos na retaguarda cuidando de vocês. Mas são vocês. O que vocês vão ter experiência com esta palavra. Sendo a imersão. Que vai facilitar o caminho para a venida do Senhor. Eu não sei se estou conseguindo transmitirle a vocês. A importância. Que Deus está dando a vocês nesta era. Eu sempre repito a mesma frase. Deus tem muito mais condições de usar. Deus tem muito mais condições de usar. Muito mais chance de usar a vocês que a nós. A generação de cabelos blancos. Existem nós ainda muitos conceitos que tragam o que Deus quer fazer. Mas vocês não têm. Existem muitas caixas. Existem muitas caixas. Que precisamos sair da caixa. Vocês não têm muitas caixas. É importante notar. Percibir, entender. Que esta generação. Que vai facilitar a venida do Senhor. Edificando a sua casa. E você é alguém que está neste processo. E você é alguém. Que Deus usa. Hoje. Não pense. Eu vou ao C.A.P. Quando termine o C.A.P. Deus me vai usar. Deus te vai usar hoje. Te vai levar ao C.A.P. E te vai usar em C.A.P. E depois em C.A.P. E também te vai usar. Quem quer ser C.A.P. Diga amém. Quem é C.A.P. Diga amém. Quem são adolescentes em guerra. Diga amém. Quem vai edificar a casa de Deus. Diga amém. Quem vai edificar a casa de Deus. Diga amém. Este é o exército. Este é o exército. Que Deus espera. Para concluir esta era. E em este versículo 138 do salmo, o versículo 2, porque has engrandecido tu nome e a tua palavra sobre todas as coisas. Quando fala em nome e a palavra de quem nos acordamos, qual é o versículo que se lhe vem a memória quando dizemos isto? Também. Mas aquele que fala assim, ó. Guardaste a minha palavra. Guardaste a minha palavra. E não negaste o meu nome, tá? E não negaste o meu nome, tá? Donde está esse versículo? Apocalipsis. Capítulo 3. Versículo 8. Irmão. O versículo fala assim, ó. O versículo diz assim, ó. Eu conozco tus obras. E? Aqui que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque. Porque. Porque tienes poca fuerza. Porque aunque tienes poca fuerza. No tenemos fuerza financiera. Não temos força. Política. Não temos força social. Não temos força social. Não temos força social. Mas temos um ejército. E esse ejército está aqui. E muito mais. En as cidades onde vocês se reúnen. Vocês vão influenciar a outros adolescentes. Ao alcançar-se da palavra. A través da inmersão. E saindo para praticar a palavra. Esa é a nossa força. E aí. E aí. E continuando aqui. Dizem. mas guardaste a minha palavra e não has negado a minha palavra nós que estamos na igreja que somos incumbidos de edificar em Mateus 16 Deus disse, edificaré minha igreja edificaré minha igreja o Senhor está trabalhando por meio de seu falar a edificação da igreja irmão, mas eu sou insignificante irmão, mas eu sou insignificante como aquela que falou para Namã um profeta em Israel mas ela disse ai profeta em Israel se tu és o profeta o profeta te vai falar e te curaria de la lepra quem são essas as niñas quem são essas as niñas insignificantes que conducem não tenha medo de levantar sua mão não é só as niñas de sexo feminino todos somos insignificantes mas nós conduzimos as pessoas a palavra de Deus o resultado levando cura esperança e amor trazendo vidas para nosso Senhor por meio da palavra que ouvimos somos encorajados a levar vidas consequentemente também cura em nós também a cura opera transformação em nós e nos passamos a desenvolver uma vida íntima de comunhão com Deus por isso que não podemos parar não vamos parar não vamos a parar mas o hino fala isso 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 temos que ser imparáveis onde estuviés onde estemos devemos ser isso que leva a palavra para edificar a igreja chegando aqui a conclusão do versículo de Especio capítulo 2 versículo 21 em quem todo o edifico bem coordenado vai crescendo para ser um templo santo em o Senhor meus queridos se nós somos aqueles se nós somos estes que praticam a inmersão em a palavra que praticam as salidas para orar por as pessoas salimos a las calles orar por as pessoas e elas vão viver se nós somos estes que fazem de nosso viver a práctica desta palavra não se preocupe Deus vai trabalhar em nós ao ponto de tornamos este santuário dedicado ao Senhor por fim ele diz em quem vosotros também sois juntamente edificados para morada de Deus em o Espírito ao final de tudo é que tu te tornarás esta habitación de Deus em o Espírito esta casa de Deus tudo vem por a práctica de a palavra todo o que Deus nos fala e practicamos faz que haya um trabalho em nosso viver em na edificação da casa de Deus por isso amados irmãos irmãs não podemos parar não podemos deixar de practicar esta palavra por que porque a práctica desta palavra faz com que presten atenção no que eu vou dizer a práctica desta palavra faz que eu deixe de ser alguém que estou que está sendo que não seja alguém que alguém que me está empujando vamos allá se tu te comienzas a practicar esta palavra de sumergir en la palavra a través de lo que o o o o o tu vas a ser que tracciona e leva a outros para você tu deixas de ser empujado e pasas a ser alguém que leva a outros esto é o que dios quiera hacer con esta generación eu sei adolescente sabían ustedes hay una pelota de fútbol aí eu le muestro eu estou jugando vamos vamos a cambiar todo lo que hay de negativo en este mundo entre los cristianos aún y dios va a hacer con que la iglesia sea edificada y el resultado de esto es que mi vida individual también será edificada y ahí habrá el deseo del corazón de dios dios encontrará una casa para morar en nosotros y nosotros moraremos en dios alabado sea el señor y Quem está cansado, levanta a mão. Quem está cansado, levanta a mão. Muito bem. Hoje são as 10 para as 10. 10 e meia temos que estar com a luz apagada, todo mundo descansando. Os monitores vão agradecer que todo mundo descansando, amém? Não estão cansados. Ah, então vamos fazer um pouco de inmersão na palavra. Senhor Jesus, irmãos, só alguns sabidos, rapidamente. Debemos acordarmos que hoje temos limpeza do auditorio, amém? Vamos com calma, vamos com calma, a ver. Acá hay um aviso muito importante. Quem vai ficar na instância para a conferência de geração final, levanta a mão. Quem vai ficar na instância para a conferência de geração final, levanta a mão. Amém. Então, vou deixar eu falar um pouquinho aqui para vocês. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Obrigado.